Fala pessoal, é isso aí, segunda parte aí da série GTA V, o lançamento bombástico da Rockstar Games. Esse jogo tá fazendo o maior sucesso, tá bombando em tudo quanto é lugar, tá difícil pra caramba de achar, entendeu? Mas vale cada centavo, entendeu? Vamos trocar de roupa aqui, bota pro lado na frente do espelho, vamos lançar um bermudão pra ficar no estilo aí Los Santos. Opa, saí, é, blusa, manga longa, não, nada, nada de manga longa, camiseta, camiseta, vamos lá, pá, aqui, camiseta branca, não, camiseta branca, camiseta preta. Vamos lá, bermudão, bermuda cargo, bermuda surfista, tá, vai ser de cargo mesmo, tem bolso pra caramba aí, ó, pá, belezinha. Sapato, vamos lá, lançar um tênis esportivo de dois tons. Vamos ver o que ele tem aqui pra, não, aí. Ah, isso aí, ó, que mais, chapéu? Chapéu, 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 aba pra trás. Aí, garotão, tá bonito, tem óculos? Tem óculos sim. Aí, ó, lançou óculos no estilo, no estilo Los Santos. Então, agora, vamos dar um rolê pela casa aí, vamos conhecer a casa do nosso colega aí, do nosso amigo, do nosso personagem querido, né, que vai estar conosco aí por um bom tempo. Esse aí é o quartinho, quartinho, ó, decoração zen ali, um bonsai, pá, o que é isso aqui? Cozinha, ó, kit de primeiros socorros ali, a gente já sabe que, ó, beber cerveja, não é o caso, senão eu vou bater com o carro. Eu vou ter um homem que me chamar depois, então, faça-se assustado. E muito mais. Ele me amizou constantemente. Isso aí deve ser a irmã dele, né, pô, com certeza, deve ser, não. Pô, tem um amigo vindo, se manda. Então, demorou, pô, relacionamento tá aberto? Como assim? Vamos pegar o carro aqui. Franklin! Aí, o que está indo, não? O mercado, meu garoto. Liquidade é uma boda. Vem aqui para que eu possa dar a lista de novo. Tudo bem, pai. Eu vou estar aqui quando eu puder mudar. Então, gente, eu vou deixar rolar as cutscenes aí. Para que vocês tenham condição de ir acompanhando a evolução do jogo, né? E entender a história que está passando, não vou cortar, não. Se você não tem sido uma parte de nada, é grande. Olha, tem as estações. O que vocês estão fazendo? Dê-se um grande, gato. Imagina uma grande vaga de novo. Uma grande vaga de alegria. Uma grande vaga de clara espiritual. Imagina tudo. Então, gente, eu estou pensando no seguinte. Um vídeo, eu faço missões. Na sequência, eu exploro a cidade. E vejo o que a gente pode fazer. Outras atividades, digamos assim. Então, vai ser tipo um vídeo. Agora, no seguinte. Exploração, pá, aquela coisa toda. Conhecer mapa, pegar avião, helicóptero, aquela coisa toda. Vamos tentar fazer assim, né? Olha lá, que comédia. Funcionário do mês. Olha lá. Que comédia. Funcionário do mês. Olha lá. Que comédia. Funcionário do mês. Exatamente o que você quer. E eu vou, muito cuidado, explicar para você porquê não pode ser. O quê? Hoje, está repossessando veículos que os fãs têm comprado em taxas exorbitantes. Mas amanhã... juntos! Eu nunca tive um filho negro. Mas, se eu fizer, eu quero ele ser como você. Não, não, não. Que calzeiro, hein, esse coroa. Olá, Lamar. Ah, cagou, cara. Espera aí, o cara... Eu nem sabia, Junior. Eu nem sabia, cara. Você está fãs com mim, certo? Mano, nós ambos somos fãs com o chão. É isso aí, mano. Eu sei que todo o trabalho que eu coloquei, mano. Mano, fãs, essa obra em cima está zoando, cara. Olha aí. Mas você não quer fãs com esse empreendedor? Mano, quando há alguma coisa para ser won, eu quero, e eu não dou uma fãs com o que é. Os caras estão perturbando a semana inteira com essa obra, cara. Os caras me acordam com essa obra. Agora estão tocando o terror durante o vídeo. Porra. Nossa, cara, que perturbação. Desculpa aí, gente, desculpa aí, mas... Isso ali é a nossa vontade, né? Vamos lá fazer mais uma missão. O cara quer que roube uma moto em um determinado ponto da cidade. Vamos pegar um... Vamos pegar isso aqui. Gostei do estilo. Não, não, não. Vamos pegar isso aqui, cara. Estilo rapper, né? Fala sério. Estamos no estilo Los Santos. Tal. Dá um rolezinho nessa Land Rover aí. Pressione... Select pra mudar a visão de carro. Pessoal, não é? Não dá uma fãs. É uma razão de que Simeon paga um monte de malvista. Como se reforçar essa fãs. Nós não somos, garotos. Pessoal, eu estou muito seguro sobre isso. O Armstar está absurdo. Que isso, cara. Claro que não é real. Onde não precisa de surpresa de papel e deficiência de células. Ele só colocou um doido. Decidência de 20G? Que isso, cara. Esse cara mandou muito bem. Eu estou estudando, né? Ele diz que o telhamento... Brutal. O cara querendo matar o Coroa, cara. Essa é a sítio de vocês, não é? Você pode fazer um trabalho para o seu trabalho, você pode fazer um um pouco mais fácil de relacionar. A bike que deve em uma das lockas lá em uma das aqui. O que deve ser a história de sua vida, assaio. Muitas coisas que ninguém mais do que não é doido aqui, não é você gostar de gostar. Que isso é isso, cara. E, cara. E, cara. Isso é isso. Isso é isso, cara. Isso é isso, cara. Você morreu em um outro lado. Você morreu em um outro lado. Eu não vou ter que ter esse estudo de tato. A cara de car, eu estou. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, sai do carro, né? Claro. Vai no ponto azul ali. Ih, o cara já tá lá fora. Ele tava aqui comendo mosca aqui, mexendo no outro negócio aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Sim, você achou que eu ia acarar a sua assa, hein? Drunk assa n***a. Be cool, n***a. Sim, isso é certo. Keep it moving, b***a. Mano, eu não gosto dessa b***a. Uma b***a. Ei, olha, vamos mantê-lo bem, homi. Mano, sua p*** é a única coisa que se mantê-lo bem nessa b***a. Mano, o que exatamente eu fiz no passado? O que eu tenho que fazer aqui? Isso é uma liga rotina, cabra. As vagas parecem rotina? Isso é uma maldade. Mano, nós estamos em Vespucci Beach. Nós estamos no errado lado dessa Vespucci Beach. Você sabe, uma blanca é diferente. Ei, ei, espere! Isso é uma dessas liga rotina. Tem que ser essa outra. Se isso não é isso... Caralho. Onde está essa porra dessa moto? Onde está alguém que venha. cet dia em pescmEn娜. Adem kannoimá. Os parizes de onde poderia ser. Aqui não seria estranho a você que você immediate. Mano, não tá isso a b***a ? Não mocinha bzonejesta aqui, mano! Não, 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 não. Olá, amigos. Olá, S.A. Eu estou tentando agressar aqui, cara. Sim, você viu isso, m****? Ah, s***. Oh, s***! Vamos! F***ing die, hein? Vamos lá, todos. Vamos lá! Ninguém, eu só queria ter a minha ass batida por uma f***ing cumpfite. Man, não de ser uma p****, não. E pegando essa... Ih, cara, que isso, cara? Que stress, já? Just start up, homie! L1. Para selecionar arma. Find your b**** ass to cover. You trying to run up on me? Difícil, hein? Hit the floor, homie! Oh! Damn! S***! On your left! Tomando os tecos seguros aqui. Genius, keep your head down. Oh! These marks don't even know what we're here for! Ah! You just blast their people! That might be why they're irritated! This is my head down! You f***ing lever! You f***ing lever! Acabou a bala, né? No recarrega. Ah! We dropped down the alley! Hey, get cover over there by the truck! Hey! Hey! They got me pinned down! Shoot that gas can! D***! You f***ing the s*** out, homie! Grab the shotgun! F***ing suck it! Follow me! Let's get through this! Damn, there's gang n****s out here! They got their whole hood with them! Flipping bricks is easier at work, dawg! Good looking, homie! Over there! They coming out that door! Yeah! Reload! What the hell? They're trying to build! Get that ride! And f***ing it! We got the gun that they got! Oh! Shoot it! You f***ing 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 it, homie? Yeah! Barely, homie! You f***ing it! We got to get the f***ing away from this f***ing! Man, we only came here before, right? And that f***ing is right there! Hey, n***a! We got your pink slip! You f***ing it! You f***ing it! You f***ing it! Man, this is f***ing crazy! Let's get him, homie! I want to get paid! Paid ain't worth s*** when you're doing 25 with an L! We massacred those motherf***ers! Come out of here! Vaza, vaza! Motherf***er's getting away from us! That's because he's sitting on 140... You f***ing the car! You f***ing the car! Oh, s***, professor! You're right! Man, you lost him already! Pop that f***! We need him on his ass so we can get what we came for! And watch that s***, homie! This punk get away from going down, homie! He gonna pin us for all of you! Hey, who's fault is that Mr. 80's Ashy movie body count, m****? Don't play the playing game! Just get on this s***! We want your bike, bitch! You need to hit my car! Don't play the car! Hey, son! Bebop! Um, man! Don't play a car! That's the same! Oh, man! Don't play! Don't play a car! Don't play a car! Don't play! Don't play! Don't play! Don't play! Olha a ferrarosa lá! Pega a moto! Mete o pé, mete o pé, mete o pé! Ok, eu vejo você lá! O que é isso? 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 Porra, se dar uma porrada nessa velocidade, negão ia voar muito alto! Isso! Fujam, viu? Fujam! Que bárbaro! Que bárbaro! Um, dois, três, quatro! O sonidito hechicero vai! Aqui em Islos FM! Caralho! Mas... O que foi mal? Gente, eu tô no limite! Esse tempo seco aí em São Paulo tem feito um pouco de mal, minha garganta costa a vera e o meu nariz fica como? Nervoso! Quase que eu atropelei a ti, hein? Com o pão na mão! Aê, gente! Cara, esse cara é muito chato, irmão! Fala sério, bicho! Olha lá, cara! Olha lá, cara! O cara é mó rabugeta! Você é um f*** moro! Oh, é chatão, irmão! Fala sério! Bom, missão cumprida. Então, mesmo esquema de sempre. Aliás, quatro isso aqui tinha também, né? Ou seja, conforme você... Você desenvolve a missão dentro do que eles esperam como... 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 Adequado, né? Ai, cara! Olha lá! Tá boladão, cara! Não fica não! A gente vai matar esse cara! Pode ficar tranquilo! Então, aí você tem condições de refazer a missão pra atingir aquelas metas ali, né? Então... É... Inscreva-se no social clube da Rockstar Games 8 bichos pra receber prêmios exclusivos do jogo incluindo uma arma, um veículo e acesso aos placares de vídeos do jogo. Ainda não fiz essa inscrição. Vou fazer essa inscrição pra gente ver o que que é isso. Tem uma interrogação aqui. Pô, aproveitar que já tá em cima dele aqui, a cara do gol. Vamo ver o que que é isso, né? Deixa eu me cuidar desse cara solto! Olha lá! Olha lá! E ela mesmo, cara. Parece que é por ela que tem que falar. Pô, mó viciada, hein? Que isso, cara? É a cuca? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, entra aí Eu vou dar uma moral pra essa baranda aqui Pô, sinal vermelho não existe, né? Com certeza, né? Ah, que chequeada de frente o pedreiro está tocando perro, cara, não vai andar de cinema pelo amor de deus, cara, tens ele porra de cinema peraí, cara, peraí, te vai ir para um lugar errado farol alto, farol abaixo, farol desligado cara, ela quer que eu entre dentro da delegacia porra, essa mulher vai me complicar, cara, vamos ver ah, eu não sei por que eu venho de um copo cara, policial, sempre com a sua velha rosquinha esse é o copo de café, vamos ver o que tem aqui dentro vamos lá volte até aquela cachorra é louco como pequenos servidores públicos porra, idiota, porra, o cegue ei, caro, como vai? ih, roda-me novamente ah, um pouco de espaço, porra o que você está esperando? vá lá ah você não merece uma inscrição e leva alguns sacrifícios para entrar nessa posição quando meu bem estava vazio eu ainda estava fazendo meus desejos eu estava morrendo, eu estava arriscando mas eu estava tentando eu não me enxergo eu não me enxergo então eu estou fora com algumas coisas que eu perdi vá lá vamos ter essa festa começando ou não? filha da mãe olha isso, cara inacreditável o que ela fez, cara porra, mas ela tem meu Deus do céu não é? não é? eu não me enxergo 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 é Tanya, ful? não me enxergo eu UKTIX families eu sobre as coisas que eu prometo orfose 明白 foi feita leton não olha exatamente sensacional se for slide Vishnu para revolver você akh Vamos levantar e baixar o guindade. Caraca, mano. Caraca, enxuga animal, cara. Ok, nós estamos indo, baby. Vamos voltar para os lotes. Mano, não foi como eu vi o meu dia. Vamos lá. Sinal vermelho. Cara. Caso um veículo esteja engatado, o guindade só poderá ser levantado e baixar no capitão e estiver parado. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changing. You the one all turfed up. JB's smoking, but he ain't smoking, homies. Cara, o nível de organização do trânsito americano é impressionante. A gente está acostumado com uma zona. Quando a gente chega lá, cara, quando a gente vê esses mergers, esses recuos para você virar direita, para você virar esquerda, você errar um caminho nos Estados Unidos sem esquentar sua cabeça. Porque os caras têm retorno, sabe? Os caras para seguir com a vida do motorista. Faz de tudo e o cara não faz uma barbeiragem, entendeu? Para fazer bandalha. É assim, é o nível de organização, cara. E eu fiquei confuso em função do nível de organização. Vamos lá. Eles ficam fechados quando não nos deixamos no lugar certo. É, peraí. Vou fazer melhor. Tipo, tem carteira D. Carteira D aí, para quem não sabe. É, para veículos articulados. Como esse aqui, por exemplo. Inclusive lá nos Estados Unidos, cara. É, para você ver como o nível de desburocratização, né. É, é tamanho. Se chegar com a carteira de habilitação B lá nos Estados Unidos, você dirige praticamente todos os veículos. Você só tem que ter uma carteira específica para pilotar carreta, ou seja, veículos articulados. É, eu cheguei lá, não tive qualquer problema. Olha lá. Puta merda. Por causa disso, tá vendo? Veículo articulado, ele tem... Ele tem um... Ele tem um esquema, entendeu? Que você precisa entender para você poder... Eu vou entrar de frente, porque é melhor. Senão eu não perder muito tempo aqui, porque eu admito. Eu não tenho essa... Essa malandragem. Mas então, voltando à questão da carteira de habilitação. Você chega a carteira D lá, você dirige até ônibus. Até ônibus. Tá bom para você? Tá bom para você? Você pode botar aqui. Só precisa de carteira específica para carreta. 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 Sim, carreta. Você precisa ter uma carteira específica. Inclusive, agora no final do ano, se Deus quiser, eu estou indo para... Estes um jogador straight, doente. Vejo, tem uma... Tão pra fazer uma doideira, e isso vai ser material para o canal, inclusive. É uma parada bacana que eu vou armar aí. Diferente. Porque todo mundo vai pra lá, sempre faz a mesma coisa. E atenção, pô, é fazer um programa diferente E vocês vão descobrir isso em novembro Bom, tô lutando aqui, ó, ó lá Tô lutando pra parar esse carro ali em cima da marca Não sei se tem que ser necessariamente em cima da marca Aí, oi, 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 aí Soltei Então, já nos aproximando novamente aí dos 30 minutos de vídeo Aproveitando já aí, ó, missão cumprida Bônus de liberação, conclusão prata Ou seja, teria que ter feito isso em menos que oito minutos, acredito eu, né Tempo previsto pra ganhar um ouro, né Eu vou deixar esse caminhão aqui Que, sinceramente, eu não tô afim de ficar de rolê de caminhão na cidade Vou aproveitar já pra ir me despedindo de vocês aí Já agradecendo a atenção, a audiência Pedindo aí que deixe o seu gostei lá no canal Suas sugestões, suas críticas, entendeu? Isso vai ajudar bastante aí no desenvolvimento Na qualidade dos vídeos, entendeu? Na qualidade da programação do canal Peço desculpa por... Por eventualmente ter feito alguma coisa errada Ou ter dito alguma coisa aí Da qual vocês não tenham gostado Na próxima eu já volto pra dar uma explorada no mapa Né, fazer conforme Propus aí, né Ou seja, um vídeo eu vou lá e faço missão O outro eu vou e dou uma explorada 30 minutos é pouca coisa Não dá pra fazer grande evolução Então, é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo Fiquem com Deus e até a próxima Falou!